Música Vem aí o documentário da vida do MC Maneirinho, produção da Roda de Funk, contando a trajetória desse amigo que muitas pessoas conhecem hoje no palco como MC Maneirinho, mas tem uma história maneira e o mais importante é que ele está com o parceiro dele, nessa coletividade, e deixa a Roda de Funk feliz de ter alguns tijolos nesse castelo maravilhoso que esse moleque está postando. Acompanho ele no Instagram, ele é a equipe dele, e quando eu vejo ele em toda parte do Brasil, é a mesma coisa da gente estar lá, entendeu? Porque o funk é uma coisa que transforma, né, mano? E muda a vida de tantas pessoas, e muitas pessoas criticam e tacaram tanta pedra no funk, mas o funk dá emprego para tanta gente, movimenta tanta coisa, né, mano? E meio guerra no Rio de Janeiro, de A, de B, de C, esse moleque está levando o som dele para toda a parte do Rio de Janeiro, e, mas ele pode falar que é do lado de cara a poça d'água, né, mano? Porque para ser MC no Rio de Janeiro já é difícil, e para chegar no patamar que esse moleque está, a gente tem que bater palma e pedir ao papai do céu para prosperar e dar vida longa, porque a humildade dele fala por ele mesmo. Fala aí quem é esse teu filhote. O mais importante é que ele é um moleque humilde, e não perde as origens dele. Está sempre ligando para perguntar se a gente está precisando de alguma coisa. Enfim, eu acho que ele é um exemplo aí de... O mais gostoso foi que ele postou lá no Instagram dele e no Zap Zap dele que ele queria comemorar o aniversário dele na roda de funk, aí começou a chover MC de todos os cantos, tipo assim, não precisou a gente pedir nada a ninguém, não precisou a gente cobrar nada de ninguém com a atitude dele, tipo, foi um... acendeu a luz para um montão aí que estava pensando que o bagulho era pá e o bagulho era pão. Não é, moleque? É isso mesmo. O cara foi lá, só para resumir, tem mais ou menos um ano atrás, foi lá, levou a mãe dele, certo? Foi no show das Maravilhas, no show do Bande das Maravilhas. Isso, ele falou, mãe, você lembra aquele moleque que todo mundo achava que ia ser o bandido do Serrão? Que ia ser o traficante do Serrão? Hoje eu venci, mãe. Hoje eu estou aqui. Onde ele conseguiu fazer muitas pessoas derramar lágrimas de emoção e lágrimas verdadeiras. Por isso que eu tenho o orgulho, Bobô, Peixinho, a roda de funk. Tenho o orgulho, uma salva de palmas para o Maneirinho com todo o respeito. Alô, Maneirinho! E mostra que você, eu, todo mundo que está aqui é do tamanho do teu sonho. Independente de qualquer bagulho, se nego falar para você que você não é capaz, você é do tamanho do teu sonho. Não desista do seu objetivo. Seja ele bola, seja ele o que for. Ele acreditou no sonho dele e hoje com vocês, M.C. Maneirinho. Daquele jeito, primeiramente eu quero agradecer a toda a rapaziada da minha equipe aí que está sempre comigo, Vinícius, Patrick, DJ Diego e eu cantar até de manhã. Quem é de maricá e quem é de inoar, bota o dedo para o alto e eu não deixo para depois. Quem é fechado, maneirinho, canta alto, mano. Tá tudo lindo! Ponte de maricá é só moleque 22. Ô caralho, tá tudo lindo! Ponte de inoar é só moleque 22. Vou dizer, vou repetir, não sou um cara ignorante, geral sabe o maneirinho. Saio da rodada de funk, vou falar, vou repetir. E eu tô no sapatinho, dá um grito a mulher que quer sair com o maneirinho. Aí, um ano atrás, um ano atrás começou assim, ó. Maneirinho que falou, avisa o pós-cliente. Vai amar o patrão! Vai amar o patrão, mulher! O maneirinho que falou, mandou o recado pós-cliente. Vai amar o patrão! Vai amar o patrão, mulher! Aí! Aí começou no Facebook, Bobô Alexandre. Aí, esse aí é mais um MC de uma música. Começou. Era DJ, agora vai ser mais um MC de uma música. Aí eu falei, aé! Se o bagulho é putarinho, eu já tô com disposição. Oi! Vou tacar bambu! O maneirinho tá cantando cheio de disposição. Vou tacar bambu na mulher do saco. Oi! Vou tacar bambu e na mulher... Aí, quem tem um sonho aí, levanta a mão pro alto aí, quem tem um sonho. É isso. Humildade pelo chão, Deus abençoa, tá ligado? Tem vários MC na mídia aí... Que porra! Perde a humildade, tá ligado, rapaziada? Aí ora pra caralho lá atrás, pede a Deus. Aí quando consegue, esquece de Deus, esquece da mãe, esquece da família, tá ligado? Hoje mesmo é uma honra. Graças a Deus aí, vou poder comprar uma casa pra minha família aí, na moral. Graças a Deus e graças a vocês também, sabe por quê? A gente é louco. Quem tem um sonho vai atrás, não quer saber de nada. E quem é louco aí, levanta a mão pro alto aí, na moral. Aqui na roda de funk, esse passinho é novo. Bota a mão pro alto, quem tá sabado, sai do chão, sai do chão. Louco, 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 todo mundo louco, 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 Aí, vou aproveitar que tá gravando, DJ Mumu, essa daqui gerou na internet se amarra, aí eu vou ter que mandar essa daqui Eu acho que alguma rapaziada aí sabe cantar essa daqui, eu quero ver você só, calma aí Tiago, segura aí Passando pela Brasil bateu aquela saudade, de curtir aquele baile marula de verdade Dizem que dentro do morro é só menor, mas sim eu aperto, pois não é com seu dinheiro, quer pagar de doutor Ninguém não vê que não tem, mesma fumaça que eu fumo, seu filho fuma, e quer falar de nós, chama até nós de ladrão Mas chega dia de baile, e eu não sou, mas sou envolvido, se quer paz nós quer em dobro, quer guerra México E quando vejo a pauta, dá vontade de rir, pra esse rio melhorar Aí namorão, quem é de maricai levanta a mão pro Altaê, quem é de rino levanta a mão pro Altaê E quem curte baile de favela levanta as duas mãos pro Altaê, só quem fecha com maneirinho levanta Vou dizer, vou repetir, e eu não deixo pra depois, quem fecha com maneirinho comigo fazer Geral, 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 aí, o vovô Alexandre já falou que vai botar dois ônibus aqui em maricai Pra partir sem ser essa quinta, a outra, lá pra Roda de Funk São Gonçalo Quem vai comparecer aí, levanta a mão pro Altaê, na moral É a festa do maneirinho, vocês que são responsáveis por tudo isso Então, eu quero a presença de geral, mano Eu quero ver as portas fechadas lá, tá ligado? Aí, Diego, vou ter que confessar Sabe como é? Aqui na Roda de Funk Eu vou dizer qual é Vou confessar mais uma vez Que saudadinha da ex-mulher Essa aqui tá estourada Olha só, vou te falar Quem tem saudade da ex-mulher Bota o dedo pro ar Aqui na Roda de Funk Falo mais uma vez Eu confesso, Sena Arose Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando na minha pi E que saudade da minha ex Sentando na minha pi E vai, 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 vai Que saudade da minha ex Sabe por que, peixinho? Ela aqui que ela rebola Ela aqui que ela rebola Que saudade da minha ex Sentando na minha pi E ela aqui que ela rebola Ela aqui que ela rebola Que saudade da minha ex Sentando na... Quem já curtiu o baile da cidade alta Levanta as duas mãos pro alto aí Bobô O muro tá desse tamanho aqui Aí, o muro tá desse tamanho aqui Cuidado pra não tropeçar Por que? Oi, na Brasil Ana vermelha Esses caras da aula Oi, falou de baile Eu lembrei do baile da... Oi, na Brasil Ana vermelha Esses caras da aula Falou de baile bom Lembrei do baile da alta Falou de baile bom Aí, neguinho Vou te falar Olha só no sabatinho Qual foi? Ela quer dançar Com o MC Maneirinho Pode chamar Vou repetir, mulher Tá sensacional Vem com o maneirinho Que eu tô passando mal Pode vir com o maneirinho Que eu tô passando mal Vocês Ai, tá gostosinho Ai, tá na moral Tá se rebolando na cabeça Que isso? Ai, tá gostosinho Ai, tá na moral Tá se rebolando na... Morena Ô, morena, daratinha Eu tô passando mal Vai descendo, rebolando Que eu tô passando mal Ai, tá gostosinho Ai, tá na moral Tá se rebolando na cabeça Que isso? Ai, tá gostosinho Ai, tá na moral Desce e rebol... Eu tô louco, eu não tô? Tô muito louco de bar E não entra no meu caminho Senão, mulher... Lá vai pau, lá vai... Lá vai pau no buraquim Lá vai pau, lá vai pau Lá vai pau no buraquim E você quer sentar de frente Você quer sentar de lado Você quer sentar de costas Você quer sentar de quadro Faz carinha Caralho Abre até uma mãe pra mim Aí, pega Tu que gosta dessa aí, novinha Vai, rebola no pau Rebola no pau Vai, ia, ia Vai, rebola no pau Rebola no pau Vai, ia, ia Representou Uma salva de palma pra Morena aí Representou Aí A pedido desse moleque aqui, ó De boné Ele pediu pra mim, eu vou lançar Aonde o bonde chega Todo mundo para e olha Uma mente organizada Faz centavo, vira dólar Agradeço muito a Deus Por nascer um favelado Aonde aprende o certo Praticando o errado Na escola que aprendi Sete em um passa de ano Mas tu vai bater no pote Se tenta crescer pisando E se o papo for mulher Prefiro nem comentar Essas mina só serviu pra mim Mudei, me entregou E se for só uma fase Eu vou ficando por aqui Valeu muito a pena Cada chota que eu comi E se for só uma fase Vou ficando por aqui Valeu muito a pena Ai, só na cabela Aonde o bonde chega Todo mundo para e olha Uma mente organizada Faz centavo, vira dólar Agradeço muito a Deus Por nascer um favelado Aonde aprende o certo Praticando o errado Na escola que aprendi Sete em um passa de ano Mas tu vai bater no pote Se tentar crescer pisando E se o papo for mulher Prefiro nem comentar Algumas mina Só serviu pra mim Fuder, meter e gozar E se for só uma fase Vou ficando por aqui Valeu muito a pena Cada chota que eu cu E se for só uma fase Eu vou ficando por aqui Que isso Valeu muito a pena Cada chota que eu cu Como de costume Você vai fuder na onda Do lançar perfume Fica tranquilinha E fica no sapatinho Você vai jogar E pro bote dos ladrãozinhos Vai sentar pros ladrãozinhos Vai sentar pros ladrãozinhos E de frente tu joga E de costas joga o custo E vai sentar pros ladrãozinhos Vai sentar pros ladrãozinhos E de frente tu joga Até o chão, mulher A mulher que tá solteira Por favor, dá um gritinho Dá um grito bem alto Quem quer dar pro maneirinho Vai sentar pros ladrãozinhos Vai sentar pros ladrãozinhos Vai sentar, 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 sentar Senta pros ladrãozinhos E vai sentar pros ladrãozinhos Vai sentar pros ladrãozinhos E vai sentar, sentar Vou dizer, vou repetir Olha só, vou te falar Alexandre, meu professor Vem aqui representar Vem comigo sem neurose Mano, é toda hora Alexandre, me ensina A poder rimar na hora Ô, tá tranquilo, maneirinho Eu não sou bambambam Dá uma atenção Pra essa sua fã Ô, tá tranquilo Sem neurose Eu vou falar Deixa ela lamber Deixa ela rebolar Tá agulho louco? Eu vou mais adiante Isso tu só vê Na roda de funk Olha que maneiro Olha que legal Ela chupa o pescoço E também Aí Olha que maneiro Olha que legal Quer chupar o pescoço? Não, 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 não Tá achando ruim Então vou mandar pra tu Tá p*** de amor ali Quero ver Tá p*** de amor Oi, tá p*** de amor Oi, novinha do Tessas Alessane, o maneirinho, canta pra ela, da p****da! Alessane, tu dá ou não dá? Ela gosta, olha, olha como é que nós bota assim, só a cabeça. Ela gosta Alessane, é toda hora. Será que você vai partir lá pro show de bola? Chama o Fred e o Bobô, olha só, vou te falar. Tá me devendo, tem que me acompanhar. Vou dizer, vou repetir e com nós a firma é forte. Vamos partir, por favor, lá pro meu pagode. Oi, tá tranquilo, maneirinho, hoje eu tô naquele pique. Só tava faltando a porra daquele convite. Vou te falar, olha só, presta atenção. Tem o Risky Red Bull e tu tá embrasadão. Olha só, vou repetir, meu irmão, sem desespero. Espero que paga tudo, porque eu tô sem dinheiro. Tá tranquilo, mamarinho, hoje eu falo pra você. Dinheiro, você não dá, vai receber o cachê. Mas vou falar, vou repetir, meu irmão, que hoje eu tô que tô. Se nós tiver duro, quem fortalece é o Bobô. O Bobô não fortalece, mas se liga na parada. Maneirinho, tá com o milhão, tá com a conta recheada. Eu vou falar, vou repetir, por favor, deixa eu falar. Tô sabendo que tu recebeu e nem chegou a cantar. Tá tranquilo, meu parceiro, eu falo com certeza. Isso aconteceu lá em Fortaleza. Eu te dou-lhe um papo, eu falo porque eu posso. A porra do Bobô que sabotou o meu corpo. Vou te dar-lhe um papo, é, tu olha só, não perde a linha. Sabotaram o teu corpo, jogaram uma balinha. Vou falar, vou repetir, porque hoje eu tô à vontade. Me conta o que aconteceu, Alexandre, depois do baile. Eu vou te dar-lhe um papo, sem neurose eu vou falar. Recebi o meu dinheiro, sem poder cantar. O que aconteceu? Não perco a linha. Botei dinheiro no bolso porque eu tomei uma... Então, aponta pra ela, aponta pra ela. Aponta, papi, e que faz um... Aponta pra ela, aponta pra ela. Aponta pra ela. Caralho. Olha só, maneirinho, sem cumprir vacilação. Essa moda tu aprende lá no Morro do Serrão. Alexandre, o maneirinho, nossa firma aqui é forte. Nós pega a calcinha e joga no fio do bote. Aí, não, não, segura aí. Essa daí é foda. Quando tu cantou, eu falei ali com o Alexandre ali. Pior que o caralho, mano. Aí eu parei pra pensar, porra, mano. Aquelas porra que pegam lá no fio lá, mano. Esse cara é bom otário, mano. Olha o que ele vai fazer, mano. Eu falo com certeza. Essa é pra mulher de calcinha vermelha. Maneirinho que falou. Nossa firma aqui é forte. Nós pega a calcinha e joga no fio. Calma aí, calma aí. Vou falar, vou repetir. Porque hoje eu tô facinho. Dá um grito a novinha que quer jogar calcinha pra mim. Bagulho é doido. E nós dá sacode. Tu joga bumbaneirinho. Alexandre joga no fio. E eu jogo no fio. Eu vou jogar. Pra geral saber que eu te comi. Vou esplanar. A nossa. Eu vou testar na net. Todo mal que eu te fiz. Mas se liga maneirinho. Eu vou te falar. Tu veio aqui. Pra poder representar. Eu vou parando por aqui. E depois nós desenrola. Você segue na frente. Vai lá pro show de bola. Eu faço o convite. Depois ninguém se mete. Eu chamo o Matheus. Bobô e chamo o Fred. Vou representar. Vou chegar naquele pique. Pode representar que eu vou botar um combo de whisky. Aí é isso aí. Aí eu vou. Vou te falar. Mas eu não perco a linha. Não precisa ser whisky. Eu só bebo cervejinha. Vou falar. Vou repetir. Pega a fita e não se espanta. Já falei. Não se esquece que é tudo na sua conta. Não deixa de ir. Que o bonde não sufoca. Hoje é tudo lindo. Lá no show de bola e que... Esse papo nem maneiro. Você tá é de caô. Se bota na minha conta. Bota na conta do Bobô. Vou te dar um papo reto. Olha só. Vou te falar. Só não pode botar na minha conta. Que eu não tenho dinheiro pra gastar. Para de patifaria. Para de vacilação. Eu sei que tu é humilde. Não tá cheio de milhão. Mas vou te dar um papo reto. Meu irmão. Sem desespero. Claro que eu vago pra você. Porque você é meu parceiro. Mas se você não for no baile. Olha só. Vou te falar. Se não for comigo. Vou começar a abandonar. E pra mim bora feliz. Eu não deixo um pá depois. O hino de Maricá, São Gonçalo, Niterói. Qual é rapaziada? Tá tudo lindo. Tá tudo dois. Aqui na roda. É só moleque 22. Ô garalho. Tá tudo lindo. 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 Tá tudo lindo.